Nova cidade e novo país, agora em Tirana, a capital da Albânia. O meu plano inicial era apenas usar a Albânia para passar entre a Macedónia e Montenegro. Através da Albânia parece ser a melhor forma. A ideia inicial era ficar aqui dois dias, um em Tirana, outro em Skoda. Mas há muita gente já a falar bem do país e a falar bem da cidade, portanto vamos ver. Para já vou tomar o primeiro pulso à cidade. Libertador de Mariba De aqui no passado a Cabrinha. De aqui no Brasil há um pai, que quer que-era소를 Constitution verrando sua fila. Aparentemente Tirana não tem muito para ver, é uma grande cidade com muita vida, ainda por cima hoje é feriado nacional devido a Madre Teresa. Madre Teresa é tipo Alexandre o Grande, toda a gente clama que ele é seu, entre aspas. Então parece que Madre Teresa nasceu em Escópia, na Macedónia, mas era filho de pais albaneses, por isso também é celebrado aqui o dia de Madre Teresa de Calcutá. Como não tinha muito para fazer, o que é que vim fazer? Vim subir uma pirâmide, é isso mesmo, existe uma pirâmide em Tirana, na Albânia, o Vista 10 do top é isto, e eu subi uma pirâmide, meus putos. Agora falta descer, que acho que vai ser de Sekú, ou algo do género, e depois vamos continuar por Tirana. Depois, também, eventualmente, eu vou contar a história desta pirâmide, se descobrir. Música Ok, agora já devo conseguir explicar melhor. Quando fiz o meu plano dos sítios que queria mais ir nos Balcãs, a Albânia não estava entre eles. Mas estava o sul da Macedónia, com o lago Ogrid, estava também Montenegro, com Kotor. Sobretudo com Kotor. E a melhor forma de passar entre estes dois países, entre a Macedónia, ou entre o sul da Macedónia e Montenegro, era pela Albânia. Apareceu-me ser pela Albânia, por isso vim hoje até Tirana, que é a sua capital, e depois vou tentar, vou até Skoda, que é um pouco mais a norte, perto da fronteira com Montenegro, e é aí que vou fazer a passagem entre os dois países. A pirâmide que subiu a pouco foi construída no final dos anos 80, para servir como homenagem ao antigo líder do regime comunista, que estava instaurado na Albânia. Entretanto, foi julgado ao abandono, agora está completamente ao abandono, mas é possível subi-la, e por fora, claro, e depois também descela em deslizo, o que não é muito bom para os calções. Esta é a principal praça da Albânia, ou a principal praça de Tirana. Aqui em baixo vou colocar o nome, o seu nome da praça porque não o vou conseguir decorar, é demasiado para mim, e é também uma homenagem a um antigo herói albanés. Aqui atrás de mim agora está o Museu da Albânia, e ali daquele lado está o centro escultural, ou a ópera de Tirana. O dia já está a terminar, e ainda não sei o que vou fazer amanhã, ainda não sei se vou, mas creio que vou para Skoda, só ainda não sei exatamente quando, e depois de Skoda, seguir para Montenegro. Aproveitar as últimas horas do dia para tirar mais algumas fotografias. Tirana é uma cidade da qual não posso dizer quase nada negativo. Há crianças a pedir na rua, e crianças mandadas pelos pais para irem aos restaurantes e pedir na rua. Há pessoas a vender telemóveis na rua que claramente são, no mínimo, ou falsificados ou roubados, mas de resto as pessoas são muito portáveis, tentam ajudar toda a gente, ou pelo menos quando nós abordamos, tentam nos ajudar. Mas também não há muito para dizer, a favor, não há muito que me prenda aqui, não há muito que me faça querer ficar aqui para amanhã, por isso creio que amanhã irei ir para Skoda, explorar mais um pouco essa cidade, já mais a norte, perto da fronteira com Montenegro, e depois passar a fronteira. E entretanto, estes sinos significam que são seis horas, falta uma hora para o pôr do sol. E ali atrás também está a mesquita, a maior mesquita de Tirana, vou pôr aqui em baixo também o nome porque não o vou conseguir lembrar, não o vou conseguir dizer bem, que está em obras. E a torre do relógio que lá está era também um sítio para ir, para subir, mas acho que não vai dar. Portanto, pelo menos este dia de Albânia é tudo, tempo para passarem aqui mais algumas fotografias. E continuamos depois. Tchau, tchau.